Covarde, vagabundo! Parabéns papai, parabéns meu pai lindo, meu pai querido, parabéns papai! Galera, esse marido ficou sem reações, até porque ele foi pego no flagra, não somente pela sua esposa, mas junto com alguns familiares, inclusive suas filhas. Ele estava em um motel com outra mulher e não teve coragem de abrir a porta do quarto para sair. Ele recebeu aí a visita da sua esposa com muitos familiares e veja só como essa história acabou. Mas antes do vídeo já deixa o seu like e se inscreva no canal, você não paga nada por isso e ajuda bastante. Covarde, vagabundo! Parabéns papai, parabéns meu pai lindo, meu pai querido, parabéns papai! Parabéns pai, parabéns, 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 parabéns! Eu posso chamar com isso? Não, foi tão obrigada, ele vai pagar a indenização. Ele vai pagar tudo, fica tranquilo. Ele vai pagar tudinho, orquilhão. Mãe! Parabéns papai, meu lindo, meu lindo! O mamim vai ver tudo! Você tá louco fazendo uma coisa dessa com a gente? Luiz, por que você fez isso comigo, Luiz? Tá vendo papai? Filma o rosto dele, vagabundo! Tá vendo papai? Lindo, meu lindo! Galera, parece que esse homem, sem camisa, que aparece na imagem, acalmando a esposa, parece que ele estava no quarto ao lado, pois dá pra perceber que a porta estava aberta. E também chega alguém aí no vídeo e fala que vai chamar a polícia e que vai ter que pagar o prejuízo. Parece que tinha algum funcionário aí do motel. Então, parece que não eram todos familiares, né? Parece que tinha clientes e também funcionários no local. Porque a mulher começou aí quebrar algumas coisas e chamou bastante a atenção. Então, galera, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Só lembrando, aqui é apenas a nossa opinião. E você também pode deixar nos comentários o que você achou do vídeo. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E ativando o sininho das notificações, você receberá todos os nossos vídeos novos, atualizados e o melhor, gratuitamente. Obrigado a todos e valeu!